Sim pessoal, estamos de volta a mais um episódio de Punch Club Hoje eu tô aqui no Team Speak com o Drizze, ele tá dormindo Pra você que não sabe, essa é uma DLC do Punch Club, dá pra jogar de doido Eu tô aí na sala junto com o Pati, vamos jogar com a Operativa É verdade, o Drizze é o Mr. Y aqui que tá comigo na sala E eu né, como você sabe, eu tô com o camiseta do Forrest Gump Caralho Drizze Olha, foi bom mesmo, as pessoas tão até acreditando Galera, eu upei um pouco, eu vou ser um pouco na liga Eu tô comprando um tênis decente agora Eu ganho 15% mais de vigor ao treinar, isso aqui é bom para cacete Estilo Tartaruga, eu tô quase comprando Arrumei algumas coisas, tô com uma técnica bem defensiva, eu vou mostrar pra vocês Joguei muita coisa em off, só pra vocês terem uma noção Estou aqui em sétimo na liga Nas lutas underground eu tô bem também Nos combates supremos aqui, eu já fiz algumas coisinhas A gente vai tentar fazer essas partes secundárias que a gente deixou de fazer na primeira vez que eu fiz essa série Eu tô com um dinheirinho, eu tô com uns bifão show guardado E deixa eu conversar com o Tyler e a gente vai lutar hoje no clube da luta E a gente, na verdade, nessa série o objetivo é fazer a DLC Dark Fist, o punho negro Esqueci já até, caralho, eu tô jogando o dia inteiro, esqueci o nome do negócio Bom, enfim, como vocês estão podendo ver a minha técnica ali Ela é bem mais defensiva, ela é baseada em salvar energia, bloquear E dar aquele chute aqui, ó, esse chute aqui de baixo O chute baixo, ele desloca a perna do maluco Então o cara fica estagnado por um tempinho Olha, ó, eu acertei o hit, o cara fica parado, perde muita stamina Eu recupero, arrebento daqui a pouco Se o cara chegar a cair a primeira vez, eu ganho Eu acho que na real a gente consegue enfrentar as primeiras lutas da DLC já Beleza, então? Tô no caminho certo, né, senhor André? A de Andrade Isso, estou atrás de você, pode ir que eu tô conseguindo Isso aí, Drizzy, vai O Drizzy tá aqui, ó, tá aqui atrás da lata de lixo aqui, ó Fazendo coach Na verdade eu sou a lata de lixo É ridículo Galera, é que a real, é que assim, eu tô gravando Na real eu tô jogando, porque eu queria muito jogar essa bagaça E eu tô no TeamSpeak, eu quero falar com o meu amigo, entendeu? Com o meu BFF E eu... É, e vocês fingem que gostam dele E eu finjo que tá funcionando esse projeto aqui, é nóis Vou comer, adivinha Um bifão show Que é só o que eu tenho Se eu tivesse dois, eu comeria dois bifão show Como eu só tenho, a gente vai comer um Cara, os bifão desse... Oh, dá mó fome, mano, jogar essa porra Porque o bife é mó bonito Você lembra daquele bife do Tom e Jerry, Driz? Daquele... É, mano, eu sempre quis comer aquela porra Eu nunca comi, mano, um bifão daquele jeito Era engraçado, porque, tipo assim O cachorro queria comer o bife, o gato queria comer o bife E o rato também queria comer o bife Tão foda que era aquele bifão show Vou dar uma treinada Já que vai virar o dia Antes de virar o dia eu vou lá fazer Eu vou lá fazer a minha missão de herói Tá, ah, não, vai Vamos pegar nível 7 aqui Vai virar o dia, eu vou perder Eu continuo treinando Ver se eu consigo pegar 7 de... Ih, não, não vai dar, não Não vou ter ainda de pegar 7 de força, não Mas eu acho que já dá pra fazer aquela missão Que a gente apoiou pro cara de porco, lá Opa, tive que dar um cover aí que eu já vou Vai lá, tô te dando um cover aqui O Driss ficou ali na van dormindo A gente vai aqui fazer a missão A gente vai na maleta, essa é a maleta Mas se você não viu o último episódio Entra aí no canal, saiu ontem às 19 Esse saiu hoje às 19 E vai sair todos os dias às 19 horas E nossa primeira missão é aqui A gente vai de busão pra não perder tempo E a gente vai falar com esse brother aqui pra fazer a missão A gente vai fazer uma emboscada hoje, mais tarde Pra pegar os desgraçados com a mão na massa De bem que podia contar com a ajuda de um cara fortão de máscara, hein Eu sou o Punho Negro E eu estou aqui pra ajudar vocês Vamos lá, rapaziada Vamos ajudar Já viu isso aqui da última vez, né Os caras estão cometendo crimes pela cidade Com máscaras de animais Nossa, essas máscaras parecem bem reais Preciso de ala Olha o cachorrinho aqui Olha o cachorrinho ali Partiu Vamos ver se a minha técnica defensiva vai funcionar O cara tem um pouquinho mais de vigor do que eu Mas eu tenho bem mais força e menos agilidade Vai ser uma batalha muito complicada, amigos No Eu estou dando só o chutinho de quebrar a perna Por quê? Porque talvez eu consiga zerar a estâmina dele O vigor dele, né A energia ali A barrinha A energia dele Fala tudo em português Porque eu tenho que falar a estâmina Então eu vou zerar a energia dele E se eu derrubar ele uma vez A gente ganha, velho Tá mais difícil, hein, mano Essas missões, cacete Eu vou ter que ser o campeão da liga Pra aguentar uma porrada desses caras, mano Pior que eu não estou treinando nada de agilidade E é bom treinar nem que seja um pouquinho, tá ligado? Ai, fuck Talvez eu... É que eu quero bater pouco Porém bater bem, tá ligado? Então causar dano Ó, ó É agora Vai sair, vai, 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 vai Cai, derruba Derruba Mais um Mais um, juntinho Suta, filha Suta Não, o cara recuperou tudo Olha isso, mano O cara recupera muita energia, brother É que é bom que ele acaba Deixando de bater muito Pra Pra recuperar energia, né E aí é a hora que eu sento a porrada Da all life Tá quase empatando A gente tá... Ui, o cara recuperou toda a energia Agora ele vem pra cima com tudo O chutinho que quebra a perna É muito bom, mano Porque eu dou um stun Considerável no maluco Pior que Eu tava estudando um pouco A técnica da tartaruga E ela é muito boa Pra boxeadora Ela não é muito boa Pra quem chuta Ui, meu personagem Ele é bom de chute, né Olha aí A técnica do tigre Seria o ideal Pro meu personagem Nossa, a gente tá... A gente virou a luta Mas a gente tá ganhando A gente tem mais energia Mais vida Tô muito bem, jovens Eu acho que vai rolar Eita, que isso aqui Delia exaustora Quando é feito Todos seus golpes Causaram mais dano É energia, ok Só que acontece Que eu tô batendo Ai, meu Deus A luta tá muito pau a pau Vai ser o primeiro capítulo Do... Você viu Eu ia ficar batendo Uma piroquinha na outra Eu vou ganhar, querido Filha da puta Bate Caramba Ai, falta dois de vida, mano Que merda Ah, um chute Filha da puta Ai, caralho Show, nego Porra Que caralho Nossa, mas isso foi difícil Esses caras foram duros na queda Espero que eles não voltem Oh, porra Eu sempre erro as dubladas Esse agora Valeu Espero que os cães Estejam seguros agora E eu vou precisar limpar Toda essa gosma Merequenta Cosme Interessante Como a gente encontra Se os ladrões voltarem Eu moro do lado Aliás, sabe aquele prédio enorme No seio da cidade Tem um holofote No terraço É só ligar o holofote Que eu fico sabendo Que tem alguém Precisando da minha ajuda Ok, boa sorte Punho Negro Caralho O maluco falou Boa sorte Punho Negro Eu só meti um Se liga meu bíceps Aqui, tiozão Bom, tem luta do campeonato Contra o Lenny Moskovics Aqui a gente tira a máscara E volta a ser o Patifaldo E ó, já chegamos no mesmo estilo Vocês viram a minha luta como é Ela é ganhada normalmente No segundo round Eu achei um jeito bacana De jogar o joguinho aqui Eita forra Vamos bater um pouco Patifaldo Aí, garoto Olha a energia do maluco Como desce, brother É muito boa essa técnica Eu não sabia que ia ser tão boa É muito boa mesmo Já que eu realmente preciso ganhar Porque Pra ganhar pontinho de experiência Os pontinhos de habilidade A gente vai melhorando Nosso personagem, né Eu realmente tava bem decidido A seguir o caminho da tartaruga Talvez a gente possa mesclar Tartaruga e tigre, né A gente fez da última vez Urso e tigre Dessa a gente pode fazer Tartaruga e tigre Ó o Driz O Driz tá aqui na torcida Ele é esse carinha aqui atrás Ele é esse carequinha aqui Parece um ovo Kinder ovo Boa Quinto lugar da liga Já liberamos uma conquista Agora a gente precisa Tornar o campeão É a nossa próxima meta E o churro da tartaruga Tá liberado Isso é bom, querido Isso é bom A gente tem Cabeçada Causa dano moderado E reduz em 25% A possibilidade de bloqueio E esquiva Isso é legal pra cacete Ataque suicida Patada Acho que eu vou pegar a cabeçada Bloqueio sólido O pernas pra kit Quero 2 E o treino pesado Mas o cavaleiro Resultante é boa também Caceta Ai, cacete Bom, a gente vai chegar Em algum lugar aqui ainda Treino Não é um bom caminho pra seguir Tá, depois eu vou pensar Galera, é o seguinte Eu preciso fazer mais missões Eu preciso treinar Eu tô inscrito Pro próxima luta do campeonato Que é contra O Dragon Ray Eu acho que eu ganhei o Dragon Ray Eu preciso de dinheiro Eu preciso comprar Umas comidinhas Que tinha acabado Show Tem energia? Não, tem que comprar Comprar dois bifão E uma pizza Beleza Caraca, que porra de lutador é esse, mano? Come pizza, bife Não, querido Você não tá entendendo É a dieta dos campeões A pizza eu só como antes de dormir Entendeu? Porque pra dormir Você pode comer um negócio Menos saudável Pode E aí, pra treinar Você come o bife Pra que, Frank? Tô só dizendo Que às vezes A gente encontra um caminho A propósito Ah, tá Eu preciso Eu preciso lutar Com as tartarugas ninja, né? Ah, vai pontar a batata, garoto Nossa, que grosso Esse Frank Tô mentirando Hum, eu vou treinar a força Porque ele vai cansar rapidão E aí eu vou dormir Depois de comer um pedaço de pizza Eu como a pizza, durmo Acordo, como dois bifão Show E a gente vem pro treino Pesadíssimo depois As nossas flexões Caraca, mas essa DLC ficou bem Na real, essa DLC Ela devia ter sido lançada Com o jogo, mano Por isso que ela é de graça Ela adicionou, tipo Mais coisas na campanha Mas ela não adicionou Um caminho novo A seguir, né? Enfim Vamos então comer a nossa pizza Tirar uma soneca Caralho, mano Ser lutador é muito fácil É só comer pizza Dormir e treinar, mano Acho que vou virar lutador Eu vou desistir de ser youtuber Eu vou desistir de ser youtuber Mas a vida já me bate tanto, cara Mas a gente é youtuber A gente come pizza pra caralho E joga videogame, mano Mas no lugar de treinar A gente joga videogame, né? A nossa rotina é um pouquinho diferente A gente come pizza, dorme E joga videogame Mas e aí, Idris Cadê a fama e o dinheiro? Então, mas eu prefiro comer pizza e não apanhar Faz algum sentido Acho que essa lógica aí Eu posso levar ela pra vida mesmo Galera, mais um treininho Show Ó, vou cortar Quando rolar alguma coisa da DLC Eu punho os negros Eu volto Então, não sai daí Olha, pessoal É o seguinte Eu vim aqui na loja do Apu Fazer compras E tem um bandido Ei, tá olhando o quê? Tava aqui imaginando Como você ia falar Sem os dentes da frente Vixe, ó Ok Hora de dar umas porradas Galera Minha técnica deu muito certo A gente colocou a estratégia da tartaruga A gente tava com armazenar energia Bloqueio E o chute baixo Mano, a pegada é ganhar os caras do cansaço A gente começa meio mal As lutas mais da metade pra frente A gente destrói, mano A gente começa apanhando um pouco Cara, queima energia na nossa cara E a gente não perde vida Porque o nosso vigor e a nossa defesa Estão muito altos O vestido da tartaruga Ele é o quê? Mais lento Bater um pouco menos Mas quando bater Dá muito dano E quando apanhar Não leva nada, tá ligado? Então, tá muito da hora isso aqui, tio Olha aí, ó Um pouquinho de chute que eu dou Nessa altura do campeonato da chute Da combo de 28, mano Não dá chance pros caras não, parceiro Já mandei a rasteira ali Salvamos o Apu Apu esse que deveria me dar uma grana Né, por causa disso Ah, obrigado Você é um grande lutador Ver você lutar Me lembrou de um velho amigo Ele era um grande mestre Porra, da hora, pô Dinheiro que é bom Nada, né Seu velho irmão de vaca do caralho Eu preciso comer Descansar E trabalhar Então a gente vai fazer a nossa dieta A base do quê? Pizza Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar outra coisa Então a gente vai pra nossa casa Certo? Ih, tem missão Tem missão pra fazer Foda-se tudo Ele já largou tudo Ele foi ali Vamos ver qual que é a próxima missão É na casa do Roy, velho Então vamos lá Ver o que tá acontecendo Passou um dia Nesse meio tempo A gente acabou perdendo status Mas tudo bem Roy, meu parceiro Digo Eu sou o Punho Negro Parece que alguém aqui Precisa da minha ajuda, não? Sim, os bandidos desgraçados Roubaram o meu carro Porque eles não queriam Um carro sem motor Eles devem ser muito fortes Saí ele empurrando o carro E eu tinha deixado com o freio de mão É, esses caras com máscara de animais São bem fortes mesmo Deixa pra lá Eu e meu parceiro Vamos pegar ele Você viu a dublagem, né Drizzy? Muito boa Não se preocupe Deixa esse trabalho pro Punho Negro Eu resolvo esta parada Aí beleza, né mano Eu resolvo essa parada Aonde? Ué Não entendi Ah tá, voltei pro meu Pro meu Pro meu Computador do crime Aqui Que isso? Esse lugar é novo, véi Roof Chegamos no telhar Olha quem tá aqui Ué Ei, a gente tá limpando acampamento Parece que um daqueles bichos Eles vão cair neste papel Ó, arma de ET Mais bomba Não, mais ponte Perdão Igual a ponte explodindo Parece uns rabiscos Mas quem sabe não serve Não te leve pra algum lugar Hum, parece um laser Acho que eu conheço este lugar Eita porra, viado Se liga Eu e vocês Desvolvam o Slacer E a ração de gato E as caixas Os cachorros O carro do Roy Seus desgraçados Não acabaram com você agora Então beleza Ó, nosso inimigo agora Não, é um rinoceronte É um rinoceronte Como é que você faz a voz De um rinoceronte Não sei Mas ele não é ruso Mas na rusa não tem rinoceronte Lógico que tem Então eu Porra, não sei onde tem rinoceronte Ó, sei que Ó, mano Ó, minha técnica é muito boa O cara não tira dano de mim E eu cada soco Eu dou uma cancerana no maluco O cara chute na canela Na verdade Eu só luto com a canela Parceiro Mano, pior que os caras Estão com o laser gigante Ali, velho Olha que bosta Vai dar merda isso aí Nossa, tomei um combo de 15 Filha da puta O rinoceronte luta horrores, velho Mas eu tô lutando mais Segura essa lomba, rinoceronte Seu otário Boa Boa Ombro de 11, molecada A energia do rinoceronte ali No talo Nossa, a gente é uma tartaruga muito sábia mesmo Viu, brother Me respeita Vai, cacete Puta, apanhei horrores Mas ele tá sem energia, mano Eu acho que vai dar pra derrubar ele nesse round Vamos torcer, hein Mandei um bloco O chutinho na canela Ele desviou Me chutou Peguei mais um Peguei outro Outro Mano, um combo de 19 Derrubar ele uma vez Eu ganho Vamos lá Dois chutinhos Dois chutinhos Mais um Mais um Mais um, garoto Tem mais um Tem que ter mais um chutinho caprichado Sete de vida Ah, segura essa loba Renoceronte, seu filha da puta Beleza, mas eu não posso ficar com esse laser em casa Acho melhor esconder no telhado Depois eu devolvo ele para o doutor Por que ele fala doutor? Eu não entendo Ok, então, jovens Como um bom herói A gente é pobre, né A gente não tem um centavo furado no bolso Arma laser igual gato feliz Sem arma laser igual gato morre Devolva laser ou o gato morre Meu Deus O gatinho sumiu Mano, o gato sumiu, véi Alô Alô Mano, sequestraram o meu gato Caralho Quer ver seu gato vivo? Vem até o terraço com o holofote Filhas da puta E traz o laser Mano, se você machucar o meu gatinho Você morre Como eles descobriram que sou o punho negro Salve o fofucho Meu gato chama fofucho Gente, que dó Meu Deus Vamos para a treta, véi Não, os caras estão com o meu gato Eu não vou treinar Meu Deus A gente falou que está contra uma rena gigante e musculosa Primeiro o gato Miau Não tenha medo, fofuchinho Eu não vou deixar eles te machucarem Miau, miau Não vai por bem? Então vai por mal Caralho, brother Ih, eu não aguento não, mano Eu vou apanhar Ih, rapaz Ih, rapaz Minha sorte vai ser se ele cansar, mano Ó, entrei bem o combo ali na frente Bloqueei bem o chute na cabeça O jogo está bugando Vocês devem estar percebendo, né? Mano, quando eu erro o golpe eu levo dano Fudeu Mas eu estou batendo mais ainda Ah, velho Que filha da mãe, velho Tem esquiva que dá dano Puta, eu não vou aguentar Me ferrei, apanhei Opa, peguei Caiu Caiu é minha vantagem, hein? Ah, mas ele Refrutou 50% de energia Quando ele caiu, velho Caraca, que absurdo Puta, eu não tenho vida Para ficar Tomando dano assim De esquiva, velho A hora que a gente encaixa A gente é... Ó, mais um Mais um para derrubar Vai, 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 vai Derruba, derruba, derruba Derruba, vai Toma a vida da mão Toma a vida da mão Toma a vida da mão Caralho Caralho, tu dizer de como, viado É o Fufuxinho Ninguém mexe com o Fufuxinho, brother Não tenho o que fazer É só ir, vamos Ah, não Não, Fufuxo Meu Deus E agora, o que vai acontecer com o meu gato? Ah, que fraco Gato, aguenta aí Eu vou voltar para te salvar Ah, beleza O jogo vai dar uma segunda chance para a gente Ok, manos Oficialmente eu não tenho mais dinheiro É bem possível que talvez eu não tenha nem comida na minha casa Então eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro O que eu não queria porque na verdade eu vou perder Ah, não Eu tenho duas pizzas, velho Começo duas pizzas Dormir Aí depois eu peço comida para o... Para o... Para o Mickey Antes de trabalhar Trabalho, compro dois bifão Treino Beleza, esse é o plano Rapaziada, bom galera Vou dar mais um último cortezinho E treinar, velho Porque eu não vou deixar meu gato nas garras Daquele alce do mal, não Segura aí Galera, nesse meio tempo tem luta da liga Para a gente enfrentar Cara, eu acho que por eu estar quase batido no relacionamento Eu dificilmente perco Olha Olha isso, mano Eu estou muito forte Eu estou até com medo, na verdade De trocar esse golpe Porque o meu personagem tem vantagem no golpe com perna E esse golpe dá cansaço nos malucos, né mano Eu acho que eu estou ganhando muito nisso, velho Eita porra Não, eu preciso de fato treinar mais Eu estou sete de força e oito de vigor Ó, o maluco já caiu já Caiu já era, amigão Caiu já era, amigão Caiu no ringue é para beijar a lona, rapaz Isso aqui, mano Essa louca não tem valor E quem tem valor no momento para mim É salvar o meu gatinho Fofuxa Está lá naquele lugar frio Sozinho, triste Preso naquela gaiolinha Sabe-se lá qual a qualidade da ração que eles estão comendo Meu Deus Beleza, galera Ganhamos Como vocês puderam ver Eu caguei Mas a gente ganhou Nossa próxima luta é contra o Gordon E a gente está em quarto na liga A gente precisa ganhar do Gordon Aí o Salvador e o Kekuza são fodas Vocês estão ligados Que o bagulho ali fica louco De upgrade Eu tinha visto esse gancho de músculos e o energizador Ambos são muito legais Mas eu vou pegar o gancho de músculos Porque eu quero pegar essa linha de cima aqui Apesar que eu posso pegar o energizador Eu queria pegar o cavaleiro reluzente Golpe na articulação É o chute que eu quero depois E o foco no vigor Deixa eu ver se de técnica básica eu consigo arrumar mais um slot Eu consigo... Ah, eu consigo pôr técnica ativa e belo bloqueio É estilo da tartaruga Não, então primeiro eu preciso pegar o gancho de músculos Na verdade a ordem vai importar muito pouco Mas depois eu vou pegar o quarto slot, né? O técnico ativa dois Beleza, então Mais treino, mais trabalho, dinheiro, comida, bifão, show Vamos lá, eu vou comprar dois bifão show aqui pra gente, né? Só comerciaria A pé Falar com o apu Comprar um, dois, três, quatro, cinco bifes e duas pizzas A pizza é pra dormir e o bife é pra treinar Beleza, vambora Agora foco no treino, queridos Pra gente ver se salva o gato Vou treinar, já volto, mano Ó galera, seguinte O Dofaxo tá aí, entrou também, tá com nós Deixa eu trocar a ideia E ó, o Dofaxo tá no D de vídeo Tá cada um jogando uma coisa E eu estou aqui numa luta da liga A gente vai jogar, lutar agora contra esse brother aqui Eu joguei mais alguns pontinhos Eu vou terminar essa luta na liga E vou enfrentar o Alce Eu acho que talvez a gente tenha uma chance de salvar o Fofuxo agora Eu melhorei um pouquinho o meu personagem Eu tô apanhando Preciso bater um pouco mais Aliás, eu vou fazer uma luta Se essa luta for pro segundo Eu vou fazer um teste Se essa luta for pro segundo round Eu vou trocar de golpe Vou ver o que acontece Eu tenho um golpe um pouco mais forte que esse chute Só não sei se ele vai funcionar Mas eu vou tentar Tá Eu vou tirar o chute Que é o chute baixo E vou colocar o patada Vamos ver se ele rola melhor aqui Eu acho que não Vamos ver Caraca Caraca Eu dei 41 no hit Eu tô errando muito escombo Ah, já era Porra, é muito forte Tá, o patada é muito forte Talvez seja uma ideia usar o patada no lugar do chute baixo Agora que eu erro muito, né, mano E se eu errar assim com aquele alço maldito lá Eu vou tomar hit Eu tô preocupado com isso Acho que eu vou entrar em terceiro agora Beleza Entrei em terceiro na luta A gente vai se inscrever Vocês sabem que é o próximo desafiante, né Ei, parabéns Chegaram ao terceiro lugar da liga Dos iniciatos Você faz parecer fácil Valeu Você parece chateado, Silver Que que foi? Para de ser a vida Estou com os problemas de dívidas Devo um dinheirão para o Dom Dinheirão? Dom? No que você se meteu? Isso aqui se trata de lutas Não de dinheiro É, eu sei Mas eu precisava muito de dinheiro Será que você consegue me ajudar? É muito bom, para Você podia Dar uma cochilada no terceiro round Nem pensar Estou tentando fazer um nome para mim Quem sabe eu posso ajudar de outro jeito Quem colou aí? Já tem mais gente aqui Não, é muita gente Eu tô tímido Tchau Eu tenho que dublar os personagens Os caras estão tudo entrando ali Eu não vou ficar doidos Estão rindo Estão se dando assado Mickey Você parece que tá sofrendo campeão O que é? É o Silver Ele deve dinheiro para alguém Que você me pediu ajuda Quero que eu perca uma luta Ele mesmo fez isso há séculos Ele era campeão, sabe E perdeu tudo Eu treinava o Silver Quando ele parou de correr Atrás dos sonhos dele E largou a liga Teve que devolver o medalhão O seu medalhão Eu peguei o medalhão Depois da morte do seu pai Você era muito pequeno Para ter os poderes do medalhão Nas mãos certas Ele pode fazer coisas fantásticas Bom, a gente já viu Toda essa história, né galera? Então foi o seguinte Gente, você não viu Você quer saber a história do medalhão? Entra aí no canal Procura a série de Bunch Club Assiste ela inteira Que ali é o foco Aqui agora o objetivo, queridos É um só Nós temos um gato Para salvar Um gato que está correndo perigo Então vamos ter prioridades Galera, mais uma luta da liga É o seguinte Eu testei o outro soco E realmente o meu soco é melhor O meu chute Não é o meu chute baixo E agora eu vou colocar também Essa paradinha aqui Que eu peguei Que é aquele upgrade Que vai melhorar A gente tá contra o Salvador Punches Ele é um bom teste Porque o Salvador é muito rápido Então é uma luta bem difícil mesmo A minha intenção aqui É que o soco do Salvador Não me machuque E ele queime energia com isso Esse meu ataquezinho aqui É para anular alguns golpes dele O gancho de músculo Quando é feito Você achando seu adversário Pule a fase de ataque dele Quando levar algum golpe Então é interessante Vamos ver se isso funciona Eu quero que o golpe dele Me tire pouca vida E que ele bata pouco E que ele tire muito pouco dano Então acho que é uma estratégia legal Para bater Apesar de que ele tem esse golpe Que me deixa aqui Qual que é? Se esquiva como vento Tá De maneira geral O prejuízo foi bem igual E ele tem bem menos vida Então acho que a gente Tá lutando razoavelmente bem Eu não vou trocar de estratégia não Vou continuar com o chute baixo Isso tá me ajudando A dar uma anulada no jogo dele O problema é que quando eu bato Eu apanho um pouco Consome menos energia Ó, apanhei pra caramba Esse round dele Levou uma vantagem absurda Ih, zerou minha vida Agora que eu vi Minha vida não minha energia né Minha vida tá Obviamente Se eu tinha zerado Minha vida teria morrido Puta, eu não posso cair Eu tenho que fazer ele cair Eu não posso cair 26 de vida Eu acho que vai dar para ganhar Mano, ele vai ter que me bater Muito para ganhar nessa Pô, o chute de tartaruga Tinha que ter mais recuperação de energia É um bagulho que ele promete né Peguei Mano, o pouco que eu bato Eu dou muito dano Tá ligado? Se o cara não tiver mais vida Ele sofre muito na minha mão Ó, é mais um Mais um, querido Mais um, querido Nossa Que Aaaaaah Só vem, monstro Quem acompanhou essa série Da primeira vez E o quanto eu sofri Para ganhar desse cara, brother Próxima luta é contra quem? Contra o Kekuse, velho Se passa eu ganhar Eu classe Ah não, é contra o Gordon ainda Eu preciso lutar contra o Kekuse, mano Uh Mano, foi boa luta Esse nó é de que a gente realmente Tá lutando bem, entendeu? É uma luta realmente bem difícil Manos Eu tenho um dia inteiro Para treinar Antes de ir lá Tentar pegar o gato Então é o que a gente vai fazer A gente vai seca aqui De treinar Talvez, quem sabe Pegar 10 de vigor E um pouquinho mais de força Eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro Eu compraria ainda um Daqueles Negocinhos Só para salvar o gato Salvar o fofuxo Eu estou preocupado Com o fofuxo Ai meu Deus Vamos tentar Levanta peso Tá, já não deu Não, vai dar para pegar 10 de energia sim Eu vou treinar aqui Até o máximo No supino E vou fazer Tapetinho Eu pego 9 barra 10 9 de força E 10 E ainda pego 2 de agilidade Vou ter que secar Aqui no supino Galera, eu estou achando Que vai dar, hein, mano Quarto slot Liberou lá Tá bom O certo seria eu ganhar Mais uma luta ainda Para quem sabe Comprar mais uma skill Vamos ver se o plano Dá certo 9 barra 10 Eu tenho que pegar, hein 10 eu vou pegar ali agora 9 barra 2 Barra 10 Vai, 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 vai Não desiste, não desiste Não desiste Tem que pegar os dois Vai, vai 9 barra 10 10, 10 Falta 9 Falta 9 Não vai dar Não vai dar Não vai dar Sai, 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 sai Não era para vir aqui Ai não Calma Então vamos continuar treinando Calma Continua treinando Fuck, ele está com fome Está com fome Ficando sem energia Eu acho que eu tenho comida aqui Eu não tenho energético Seria uma boa Um pouquinho de pizza congelada É o suficiente para treinar E pegar 10 ali, velho Vamos lá E aí fazer a minha missão Mano, ele tentar salvar o gatinho O fofucho Porra, 8 barra 2 Barra 10 É um bom status Para o início do jogo, hein, mano É isso aí, velho Vamos lá Não dá para treinar mais? Será que eu estou muito destruído? Vou arriscar um supininho Mas acho que não vai dar, não Caralho, mano Se eu tivesse os energéticos, hein Dormir é o cacete Eu ia treinar até o cu fazer bico Ó, mano Eu estou com fome Fome e energia Dá para comprar em energética Essa barata aqui Essa bagaça aqui Uma pé E aí, Apu Beleza, irmão? Eu preciso de uns energéticos Apu, por favor, mano 14 Dá para comprar dois energéticos Eu acho que é o que eu preciso Voltar a pé para casa Eu acho que O foda é que ele não mata muita fome, né Mas acho que já vai ser o suficiente Para treinar o suficiente Ai, vamos ver, por favor Só mais um pouquinho, gente Não fica com fome Pate faldo Vai, garoto Supi no final 9, 2, 10 9, 2, 10 Não deu Ele está com fome Foda que eu estou comprando uma pizza Tem solução rápida? Talvez Talvez Vamos ver Tá O Casey aqui é o cara que a gente trabalha A gente conheceu o Casey agora Eu posso tentar entregar uma pizza Eu não tenho dinheiro Eu estou com fome Ah, não Melhor ainda Quanto tempo eu levo até aqui? 2 horas Dá tempo de chegar nele Pedir Não, não é aqui Vim no legal errado É no apartamento Ai, no escritório do Mickey Cacete Errei, não pediu ter errado Ok, a gente conversa com o Mickey Ele me dá comida Porque a gente não tem Vou te ajudar só mais uma vez Não, é suficiente Mickey Fica tranquilo Vamos lá 9, 2, 10 Só falta tudo aqui Se eu fizer não adianta nada Ainda não consegui Vamos lá Acho que vai dar 9, ok Vambora Tá, galera É agora Vamos salvar O Fofuxo Ai, meu Deus Tem que ir a pé, né? Eu sou um super herói pobre Ai, laser Aqui Primeiro O gato Não tenha medo Fofuxinho Eu não vou deixar Que eles te machuquem Não vai por bem Então vai por mal Ok É hora, jovens Então a gente tá com o chute baixo Eu tô com o bagulhinho De fazer ele pular ataque Eu tenho mais vida Ai Ele tem um belo chute na cara Enquanto ele me deu um ótimo chute na cara A esquiva dele me dá dano É um problema enorme Apesar de um item de cura, né? Podia ter uma potion Pra gente usar na hora do intervalo O meu dois de idade Vem me ajudar a errar um pouco menos Ui 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 Eu derrubei ele no chão já, velho Se eu derrubar ele no chão Uma vez por round Eu tô feito Se for duas no round Então melhor ainda, patifaldo Ai, apanhei muito Não pode Ai, tô apanhando muito Não Bem Tem que derrubar ele de novo Não para Derrubei ele mais uma vez Ai, minha nossa Eu tô apanhando muito Ai, meu Deus Não vai dar 30 de vida, mano Eu vou arriscar O chute não tá funcionando muito bem Então a gente vai pro patada Eu acho que o patada deu certo Ah, não Não, não Foi por muito pouco Caraca O patada O patada foi a solução Olha que fraco Dá pra insistir Gato Aguenta aí Eu vou voltar Eu quero insistir Eu quero insistir Descobri o patada O patada é a alma do negócio Meu Deus O patada é uma boa ideia Vai Corte isso aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá, mano Vamos lá Meu Deus Meu Deus Patada, vai Errei Encaixei 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 Boa É o patada O patada é o segredo Bate no alce Ai, meu Deus Tomei Revisei Errei Não pode errar Não pode errar Não pode errar Não pode ter esquiva Bati bem Mas apanhei pra caramba Ele me bate muito Esse alce Maldito Sua rena Sua rena De papai noel Para de me bater Sua rena Sua rena Derruba ele Derruba ele Patifaldo Vai garoto Leva pro chão Essa luta Ai Ah Ah Meu Deus Meu Deus Tá muito igual Tá muito igual Vamos Não pode errar golpe Meu Deus Não De novo Não Faltam só 14 de pinta Jóveis Não vai ser nesse episódio Que a gente vai salvar o gatinho Eu preciso de trabalho Eu preciso comprar uma bomba Gato Aguenta aí Eu vou te salvar Bom pessoal É muito triste Que a gente não vai conseguir salvar o meu gato Mas é assim que a gente vai terminar esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês na próxima Patifaldo A gente vai salvar o nosso gato Hashtag Salve o fofuxo Mano Manda Manda Sério Mandem aí na descrição Se você assistiu esse vídeo Tá aqui Se você tá curtindo essa série Hashtag Salve o fofuxo Manda aqui Manda no Twitter Vamos salvar O fofuxo Jovens É nóis Até a próxima Fui